Olá, boa tarde! Programa Mais Estilo começando. Eu super feliz por estar aí desfrutando da sua companhia e ainda mais feliz porque vou emprestar mais estilo para a tua vida e para a vida da Marcela, que finalmente, após ser selecionada, tratada por parte do nosso grupo, hoje chega ao grande final da sua transformação no nosso esquadrão da beleza. Então, sem mais delongas, vamos conhecer aí como ficou a Marcela. Olá pessoal, estou aqui com a Marcela e a Marcela está cheia de vontade, é a nova escolhida agora dessa temporada do nosso quadro e Marcela, estou gostando de ver a sua disposição, tá? Estive conversando com Marcela e ela tem 32 anos, tem dois filhinhos e está um pouco acima do peso, Marcela não está gostando do peso que ela está e o erro termina sendo geral, Marcela, não é só seu. hoje a gente está vendo realmente a necessidade de uma mudança e essa mudança é geral, não só na alimentação, por isso que Débora daqui a pouquinho vai pegar no seu pé e aí eu tenho certeza que se você aderir a essas sugestões nossas, você tem tudo para conseguir chegar no seu peso ideal, tá? Vamos fazer a avaliação da Marcela agora para a gente ver exatamente como é que a Marcela está. Vamos lá? Então pessoal, comecei com a Marcela e assim, não diferente de muita gente, Marcela está com a certas dificuldades, mas eu já orientei, dei algumas dicas para Marcela que são assim, dicas que servem para todo mundo com ter regularidade nos horários das refeições, ingerir uma quantidade de água adequada, fazer atividade física, Débora daqui a pouco vai conversar com ela sobre isso, ela está com um percentual de gordura alto, eu falei para ela da importância de melhorar esse quadro. Então eu vou torcer pela Marcela, vou entregar para ela o plano alimentar e tomara, Marcelo, que você se dê bem, tá bom? Foi um prazer!